Não vou voltar aqui Ver teu rosto espremecido em mim Ser motivo de te ver sorrir Anjos acertam onde quer que vá Me amparam, me guardam Eu vou seguindo, subindo A eternidade ao meu lar Eu vou pro alto, pro alto Eu sei que teu é o meu lar Eu vou seguindo, subindo A eternidade ao meu lar Eu vou pro alto, pro alto Eu sei que teu é o meu lar Anjos acertam onde quer que vá Me amparam, me guardam Eu vou pro alto, pro alto Eu vou seguindo, subindo A eternidade ao meu lar Eu vou pro alto, pro alto Eu vou pro alto, pro alto Eu sei que teu é o meu lar Você diz e tal Eu sei que teu é o meu rosto Ou eu sei que teu é o meu Seguirei ouvindo a sua voz O meu caminho é Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto, não Eu vou seguindo e subindo A eternidade é o meu ar Eu vou pro alto, pro alto Eu sei que meu é o teu lar Eu vou seguindo e subindo A eternidade é o meu ar Eu vou pro alto, pro alto Eu sei que teu é o meu ar Eu vou seguindo e subindo A eternidade é o meu ar Eu vou pro alto, pro alto Eu sei que teu é o meu ar Eu vou seguindo e subindo A eternidade é o meu ar Eu vou pro alto, pro alto Oh, oh, oh